Aos coordenadores e o conselheiro tutelar Marcos Prota, o outro Marcos Prota, Marco Aurélio, a Ivanise e a Adriana que tiveram essa oportunidade de reunir todos os ex-dançarinos da Larriz, como também outros bailarinos que vieram de outros grupos de dança. E nós agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, na pessoa do Sr. Prefeito Neto e também do Vice-Prefeito Issa Abraão, que tem dado maior força às manifestações populares na cidade de Manaus e dizer que o mutirão hoje é um berço das danças internacionais, bem dizer hoje a Zona Norte como um todo. A Larriz vai se fazer presente daqui a mais duas sextas-feiras no Festival Marquesiano e também recebeu o convite para representar Manaus no Festival de Danças da Coatiara. E a gente só tem a agradecer e dizer para vocês que é muito bom hoje eu estar aqui apresentando, futura sinalista do curso de dança da OEA e com vocês a dança internacional Larriz. Larriz é uma dança internacional de cultura libanesa. Larriz, como eu acabei de explicar para vocês, significa a rica. E as elementárias vem representando o grande bailarino de dança árabe da Argentina, membro da CIA de Brasil, o Sr. Pablo Lacosta. As moças representam as grandes dançarinas do Oriente Médio, com riqueza, luxúria, bastantes pesquisas e adornos. As cores e laio sobre o tom divino representam a cor logística do grupo de dança internacional Larriz, conhecida como ADAF, Academia de Danças e Artes Folclóricas de Larriz. A coreografia é assinada pelo coreógrafo professor Lífas Marcos. Nós temos aí bailarinos desde a fundação da Larriz que se fazem presente, como a Joicinha, a Cris, irmã do Romo, que compõe também o grupo de dança internacional Racaz que se faz presente. E a ideia do projeto Larriz é mostrar os 20 anos de dança que esse grupo apresentou e ganhou diversos festivais na cidade de Manaus. E vale sair que o projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Cid Cabral da Silva e na Escola Ina Ferraro da Silva, que se organiza no Canaranhos, onde as gestoras são a professora Maria Farid e a professora José Ficinei nos espaços. Senhoras e senhores, para os aplausos da dança internacional Larriz. Vamos aplaudir, gente! Dança internacional Larriz. E aí Amém. 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 Amém.